As vezes falo sem nexo, fica meio perplexo Com pensamento em sexo, essa mina é demais No fim da ponta, quando erro me aponta Mas no final das contas, ela é meu ponto de paz Num quarto a sós, alta comodidade Ying Yang na cama, equilíbrio de verdade Nem peste, já tá na base, gosta da adrenalina Esse seu jeito menino com a pegada de maldade Daria um filme sem precisar de roteiro Só grava gente que o mundo precisa ver Que nós se ama e é cada um pro seu lado E que pra mim tá do seu lado, não precisa me prender Routina louca, grana tá pouca Segura minha mão, vamos tirar um lazer A vida é breve, nega, seja leve Pisa nessas nuvens, senti o prazer Enrola o base, bota a casasa na caranga Bife, eu tô com esse Hollywood, veio pra samba Barzinho virou cassino, dez conto virou milhão Se não fosse brisa minha, nós tava rapam Vem bailar comigo, cê não vai Se arrepender de nada que fizer Chama as amigas, vai mente pro pai Hoje é noite, é como cê quiser Vem bailar comigo, cê não vai Se arrepender de nada que fizer Chama as amigas, vai mente pro pai Hoje é noite, é como cê quiser Outro dia, pra nós beber Sem pausa, meus, eu só quero você Depois nós, pensa no problema Resolve esse teorema Eu mando porque sua boca dá tanto prazer Vem cá, que eu vou te tratar como você merece A pegada de maluqueiro, que cê não esqueça Paga de pau, mas essa louca não me conhece Brincar com fogo pra você ver o que acontecer Tô louco pra sair, será que cê vem? Acordei mais vivo que alto e me sinto bem Se eu tô perto de você, não falta mais ninguém Vem bailar comigo, vem, vem Vem bailar comigo, cê não vai Se arrepender de nada que fizer Chama as amigas, vai mente pro pai Hoje é noite, é como cê quiser Vem bailar comigo, cê não vai Se arrepender de nada que fizer Chama as amigas, vai mente pro pai Hoje é noite, é como cê quiser Vem bailar comigo, cê não vai Se arrepender de nada que fizer Chama as amigas, vai mente pro pai Hoje é noite, é como cê quiser Vem bailar comigo, cê não vai Se arrepender de nada que fizer Chama as amigas, vai mente pro pai Hoje é noite, é como cê quiser